Não, daqui a pouco você volta aí. Coronel Coutinho, o senhor que esteve na Rússia, esteve na Ucrânia, passou uns perrengues nos invernos lá, como é que o senhor está vendo esse painel todo? Gente, aproveitem para fazer perguntas. Vamos beber da sabedoria desses dois profissionais aqui, é muito importante. Eu falo sempre, essas lives que eu trago os convidados, para mim são maravilhosas, que eu pelo menos, além de eu descansar um pouco, não tenho que falar, mas eu aprendo muito. Então, Coronel, está contigo a manobra aí. Bom, inicialmente, estão me escutando bem aí? Fazer o teste aqui para ver se estão me escutando, está tudo certo? Ok. Então, assim, inicialmente, agradecer as suas palavras aí, eu estou, com certeza, eu estou longe de passar de ser tanta sumidade assim, mas, assim, com relação à Ucrânia e Rússia, eu costumo dizer que eu estou envolvido com esse assunto muito diretamente desde 1996, desde 1996, em 1996 eu participei de uma missão da ONU, que eu fui oficial de ligação com a unidade da Ucrânia, eu fiquei com eles em 1996, ou seja, eu acompanhei muito de perto, assim, a transformação das Forças Armadas da Ucrânia de um país que era da União Soviética, que a Ucrânia ficou independente em 92, então essa minha convivência direta com a Ucrânia foi em 96, eu vi o que estava acontecendo, né, eu vi o que os ucranianos pensavam, nessa mesma missão que eu fui também de um russo, que eu também, nessa época eu já falava russo um pouco, melhorei muito, porque eu fiquei na imersão total com os ucranianos lá nesse período, então, assim, eu aprendi bastante, tanto com russos, quanto com ucranianos, e aquilo que o senhor falou é a pura verdade, né, a gente aprende um pouco a mentalidade desses dois povos, né. Também cumprimentar o Cabaré, desculpa, Cabaré, eu não cumprimentei o Cabaré, mas é sensacional ter essa possibilidade de estar aqui com essas duas sumidades aí, que eu já era ídolo de vocês há muito tempo, antes de começar a participar disso, então, assim, agradeço muito esse convite para participar aqui. Obrigado. Obrigado.